Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós temos muita alegria de partilhar com vocês nesta noite a palavra de Deus na plena convicção de que Deus está aqui na plena convicção de que Deus fala e fala pela sua palavra o entendimento que nós temos é que quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia e expomos a Bíblia não é a voz de um homem que nós ouvimos, é a própria voz de Deus isso portanto leva-nos a uma consciência maior de reverência, de temor e de acolhimento dessa palavra convido você a abrir sua Bíblia comigo por gentileza no Evangelho de Cristo conforme o registro de João no capítulo 21 João capítulo 21 e eu vou ler até o verso 19 e eu peço a você que acompanhe essa leitura por favor está escrito o seguinte depois disto tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberias e foi assim que ele se manifestou estavam juntos Simão Pedro Tomé chamado Dídimo Natanael que era de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu e mais dois de seus discípulos disse-lhe Simão Pedro vou pescar disseram-lhe os outros também nós vamos contigo saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia todavia os discípulos não reconheceram que era ele perguntou-lhe Jesus filhos, tens aí alguma coisa de comer? responderam-lhe não então lhes disse lançai a rede à direita do barco e achareis assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor Simão Pedro ouvindo que era o Senhor singiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos côvados aproximadamente cem metros ao saltarem em terra viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão disse-lhes Jesus trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes e não obstante serem tantos a rede não se rompeu disse-lhes Jesus vinde, comei nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu? porque sabiam que era o Senhor viu Jesus tomou o pão e lhes deu e de igual modo o peixe e já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos depois de terem comido perguntou Jesus a Simão Pedro Simão filho de João amas-me mais do que estes outros ele respondeu sim Senhor tu sabes que te amo ele disse apacenta os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão filho de João tu me amas ele respondeu sim Senhor tu sabes que te amo disse-lhe Jesus pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão filho de João tu me amas Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez tu me amas e respondeu-lhe Senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas em verdade em verdade te digo que quando eras mais moço tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias quando porém fores velho estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus depois de assim falar acrescentou-lhe segue-me amém eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto na conclusão da minha fala o meu propósito nesta noite é trazer a memória esclarecida de vocês a história deste homem este homem que é símbolo da humanidade este homem que é extremamente parecido com você e comigo homem constante homem de altos e baixos de avanços e recuos homem capaz da mais robusta e cristalina profissão de fé tu és o Cristo filho do Deus vivo para em seguida deixar-se usar por Satanás e tentar desviar Jesus da cruz homem capaz da fé mais audaciosa a ponto de andar sobre as águas para em seguida captular-se a incredulidade naufragar nas ondas revoltas da dúvida homem capaz de professar fidelidade inegociável a Cristo num momento dispondo-se a morrer por ele para em seguida negá-lo de forma covarde e isso por três vezes quem este homem este homem que nasceu em Bethsaida filho de João irmão de André casado empresário de pesca morador em Cafarnaum quartel general do ministério de Jesus Cristo quem este homem que foi levado a Cristo pelo seu irmão André tornou-se seguidor de Cristo discípulo de Cristo apóstolo de Cristo o maior deles e o líder deles tanto antes da sua queda como depois da sua restauração quem este homem que restaurado por Cristo abriu a boca e os corações se derretiam orava pelos enfermos e eles eram curados este homem que agora não teme açoites não tem prisões não teme a própria morte quem este homem este homem está entre nós nesta noite mas não apenas entre nós este homem mora debaixo da nossa pele o sangue deste homem corre em nossas veias o coração deste homem bate em nosso peito nós temos o DNA deste homem nós somos Pedro e o que Cristo fez na vida dele ele pode fazer na sua na minha na nossa vida nesta noite eu gostaria que você acompanhasse comigo a história deste homem um dos primeiros episódios ocorrido na vida de Pedro acontece lá em Lucas capítulo 5 diz a Bíblia que Jesus estava às margens do mar da Galileia como que imprensado pela multidão que queria ouvi-lo este lago de águas doces de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura encurralado pelas montanhas de Golã do lado oriental das montanhas da Galileia do lado ocidental a mais de 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo diz a Bíblia que a multidão quer ouvir Jesus e os pescadores depois de uma noite fracassada de faina improdutiva já lavavam as suas redes quando Jesus olha para dois barcos ancorados um deles é o de Pedro e propositadamente Jesus entra no barco de Pedro e diz Pedro afasta o barco e Jesus transforma aquele barco num púlpito a água no veículo da sua voz e dali ele ensina a grande multidão feito isso Jesus se dirige a Pedro assim faze-te ao largo e lancei as vossas redes para pescar penso que deve ter tido um diálogo entre Pedro e Jesus nesses termos senhor desse negócio aqui entendo eu eu sou um pescador profissional eu conheço cada metro deste lago aqui é o meu território aqui é onde eu ganho o meu pão diário e o senhor bem sabe que é de noite que se pesca o mar não está para peixe hoje mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma e ele diz mais sob a tua palavra eu lançarei as redes e quando ele lança as redes um cardume começa a pular naquelas redes as redes começam a se romper aquele barco não consegue reter o produto daquela pesca milagrosa o outro barco precisa vir e ainda assim quase que ambos vão a pique enquanto Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte mas diante de um milagre extraordinário ele larga para lá o barco ele larga para lá as redes ele larga para lá os peixes ele vai na direção de Jesus ele se prostra aos pés de Jesus e diz Senhor eu não sou digno de estar na tua presença arreda afasta-te de mim porque eu sou um pecador e Jesus olhou para eles não temas porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens naquele momento Pedro foi pescado pela rede da graça de Deus e tornou-se um seguidor de Cristo mais tarde um discípulo de Cristo e em seguida um apóstolo de Cristo e ele acompanha Jesus e ele escuta os ensinamentos de Jesus e ele vê os milagres de Jesus os cegos vêm os coxos andam os surdos ouvem os mudos falam e os paralíticos saltam e os mortos ressuscitam e diz a Bíblia que Pedro está completamente convencido de quem é este Jesus quando Mateus quando Mateus 16 diz que quando Jesus estava lá nos extremos no extremo norte de Israel lá nas fraldas do Monte Hermon lá na divisa com o Líbano lá em Bânias lá em Cesareia de Filipe Jesus faz uma espécie de enquete com seus discípulos assim que diz os homens ser o filho do homem em outras palavras o que o povo comenta a meu respeito e os discípulos responderam Senhor uns pensam que tu és João Batista outros pensam que tu és Elias outros pensam que tu és Jeremias outros pensam que tu és alguns dos profetas em outras palavras Senhor o povo não sabe nada a teu respeito o povo está rendido a mais profunda confusão talvez hoje ainda é assim mas Jesus se volta a eles e pergunta e vós quem dizeis que eu sou e Pedro que era um líder e não suportava que ninguém falasse na sua frente salta na frente do grupo e responde pelo grupo tu és o Cristo o Filho do Deus vivo talvez até aguardando um elogio de Jesus mas não foi isso que Jesus lhe fez ele disse assim bem-aventurado é Simão Barjonas porque não foi carne e sangue quem tu revelaram mas o meu Pai que está nos céus em outras palavras Jesus está dizendo o seguinte para ele não pense você Pedro que você sabe quem eu sou porque você é mais inteligente ou mais espiritual do que os outros você só sabe quem eu sou Pedro porque o Pai me revelou para você porque se o Pai não tivesse me revelado para você como povo você também não saberia quem eu sou e eu também te di que tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela está aqui Mateus 16,18 meus irmãos um dos textos mais importantes da Bíblia de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo quem é essa pedra sobre a qual igreja está edificada há três interpretações na história da igreja a primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra há uma frase em latim muito conhecida no universo religioso que diz assim o bipetros e bi eclesia onde está Pedro aí está a igreja a segunda interpretação é que a declaração de fé pronunciada por Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada tu és o Cristo o filho do Deus vivo mas eu estou propenso a crer que se não todos a maioria de nós subscreve a terceira interpretação é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada o texto nos leva a essa conclusão se não vejamos na língua grega é uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra pedra pedro significa no grego é petros e petros literalmente é fragmento de pedra 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 é petra e petra é rocha inabalável metáfora é essa não usada para homens então o que Jesus Cristo disse para ele foi o seguinte eu também te digo que tu és petros fragmento de pedra mas sobre esta petra sobre esta rocha que sou eu eu edificarei a minha igreja se isso não bastasse o pronome demonstrativo deixa isso mais claro qualquer pessoa que tem uma pequena noção da língua portuguesa ou do grego ou do inglês sabe a diferença entre esta e essa por exemplo eu estou com a minha bíblia na mão eu digo esta bíblia mas se eu coloco a minha bíblia no púlpito e me afasto eu digo essa bíblia se Jesus tivesse a intenção de dizer que pedra era pedra eu teria dito eu também te digo que tu és petros e sobre essa petra eu edificarei a minha igreja mas não foi o que ele disse ele disse eu também te digo que tu és petros mas sobre esta petra eu edificarei a minha igreja de tal maneira que Jesus está ensinando quatro verdades aqui primeiro ele é o fundamento da igreja ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto o qual é Cristo Jesus segundo ele é o dono da igreja eu edificarei a minha igreja a igreja não é sua a igreja não é minha a igreja não é nossa Jesus nunca passou uma procuração nem para você nem para mim dizendo agora a igreja é sua faça dela o que você quiser terceiro ele Jesus é o edificador da igreja quem edifica a igreja não é você nem sou eu é o próprio Jesus Paulo entendeu isso quando disse eu plantei e a Paulo regou mas o crescimento vem de Deus de tal maneira que nem o que planta nem o que rega é coisa nenhuma mas Deus que dá o crescimento mas em último lugar Jesus é o protetor da igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela não tem pobreza não tem perseguição não tem fornalha não tem fogueira não tem martírio não tem força na terra não tem força no inferno capaz de destruir a igreja do Deus vivo porque Jesus Cristo é o seu protetor diz a escritura que depois que Jesus deixa claro para os seus discípulos quem ele é ele passa por uma nova fase do seu discipulado no seu ensino em Mateus 16 e diz a Bíblia que Jesus diz para eles assim pois é necessário que o filho do homem suba para Jerusalém e sofra muitas coisas nas mãos dos anciãos dos escribas e dos principais sacerdotes e seja morto para ressuscitar ao terceiro dia e quando Pedro escuta essas palavras de Jesus ele que acabar a dizer que ele era o Cristo o filho do Deus vivo diz a Bíblia que ele chama Jesus da parte vem cá senhor vem cá e passa a repreender a Jesus disse senhor tem compaixão de ti isso de modo algum pode acontecer larga a mão desses pensamentos doentios larga a mão desses pensamentos soturnos pensa direito pensa melhor fuja desse caminho de morte e diz a Bíblia que Jesus olhou para ele diz arreda Satanás és para mim causa de tropeço não cogitas das coisas de Deus apenas das coisas dos homens notem comigo isso se a igreja estivesse edificada sobre Pedro a igreja estaria edificada sobre a areia movediça mas bendito seja Deus a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala mas vamos entender o que Jesus não disse primeiro Jesus não disse que Pedro é Satanás ele não disse isso segundo Jesus não disse que Pedro está endemoniado que Pedro está possesso Jesus não disse isso terceiro Jesus não mandou a Pedro arredar Jesus mandou a Satanás arredar aquele mesmo Satanás que foi derrotado lá no monte da tentação está de volta agora tentando induzir Pedro para levar Jesus ao caminho que é o caminho de fuga da cruz porque se não discernirmos isso a gente diz arreda Pedro aí o Satanás fica não Satanás arreda Pedro fica Pedro é discípulo Pedro é apóstolo em Pedro Jesus vai continuar investindo apesar das nossas quedas apesar dos nossos fracassos apesar dos nossos deslizes Jesus não desiste de trabalhar em nós seis dias depois diz a Bíblia que Jesus sobe um alto monte para orar e leva consigo Pedro Tiago e João diz a tradução que esse monte é um monte tabor outros pensam que é um monte irmão para nós não importa porque nós não fazemos peregrinações a lugares sagrados porque nós entendemos que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade mas Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João e Jesus ora e eles dormem porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles mas no topo daquela montanha acontecem quatro milagres primeiro milagre Jesus é transfigurado na presença deles o rosto de Jesus brilha como o sol as vestes de Jesus brilham como a luz segundo milagre Moisés e Elias aparecem em glória conversando com com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém terceiro milagre uma nuvem luminosa os envolve quarto milagre de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo este é o meu filho o meu eleito aí ele ouvi quando Pedro escuta e vê essas coisas diz a Bíblia que ele disse pra Jesus assim ô mestre bom estarmos aqui vamos fazer três tendas uma vai ser tua outra vai ser de Moisés outra vai ser de Elias ele pensava que ele estava no controle da situação mas a Bíblia diz que ele nem sabia o que estava falando e por que não sabia o que estava falando porque estava falando uma bobagem naquele momento Pedro estava vendo milagres mas estava desprovido de entendimento que entendimento primeiro ele não entendeu a centralidade da pessoa de Jesus ele compara e equipara Jesus a Moisés e a Elias ao representante da lei ao representante dos profetas mas Jesus não é apenas um grande homem Jesus é o próprio Deus entre os homens ele é único ele é singular ele é incomparável segundo lugar Pedro está vendo milagres mas ele não discerne a centralidade da missão de Jesus eu pergunto a vocês qual foi a pauta daquela reunião entre Moisés e Elias com Jesus naquele monte diz Lucas 9 31 que a pauta foi sobre a sua partida para Jerusalém a palavra partida no grego aí é êxodo de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo assim como o êxodo foi a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito a partida de Jesus para Jerusalém para ir para a cruz ali também seria o nosso êxodo porque foi na cruz que Jesus rompeu as nossas cadeias foi na cruz que Jesus abriu as portas da nossa escravidão foi na cruz que Jesus nos tornou verdadeiramente livres diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte ele cura o menino endemoniado o devolve ao seu pai e diz Lucas 9 43 que diante desse insólito milagre todos se maravilhavam do quanto Deus fazia inclusive os discípulos só que Jesus vê nisso uma sedução perigosa aquela mesma sedução escrita lá em João 6 que quando Jesus multiplica pães e peixes eles querem fazer Jesus um rei político um messias político para estar apenas entre eles para operar milagres e quando Jesus percebe que os discípulos estão mais uma vez sendo seduzidos por esse pensamento diz Lucas 9 44 que Jesus olha para os discípulos e diz fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda não pensem em vocês que eu vou ficar entre vocês apenas como operador de milagres não pensem em vocês que eu vim ao mundo apenas para resolver os seus problemas imediatos terrenos e temporais eu vim a este mundo para ir para a cruz e é para a cruz que eu estou indo porque é lá na cruz que eu vou quebrar as correntes de vocês é lá na cruz que eu vou redimir vocês é lá na cruz que eu vou decretar a libertação plena de vocês mas diz Lucas 9,45 que os discípulos não entenderam isso vendo milagres mas não sabendo quem é Jesus nem o que ele veio fazer a partir de Lucas 9,51 Jesus começa a caminhar para Jerusalém todo mundo podia ver isso no rosto dele até que ele chega em Jerusalém a cidade de Jerusalém na festa da Páscoa quintuplicava a sua população quando ele está entrando pelo Monte das Oliveiras as multidões vão clamando e cantando Osana, Osana bendito que venha em nome do Senhor e ele vai descendo o Monte das Oliveiras vai atravessando o Vale do Cedron vai começando a subir as encostas do Monte Moriá lá está o Templo Majestoso lá está a entrada da cidade e diz Lucas que quando Jesus está entrando ele começa a chorar e o grego diz chorava convulsivamente Jesus chora o povo canta mas por que que Jesus chorou? porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação porque Jesus via profeticamente a cidade sendo esmagada pelos romanos sendo destruída pelos romanos os romanos entrando e destruindo o tempo incendiando a cidade e passando ao fio da espada milhares e promovendo a maior dispersão a maior diáspora de todos os tempos desde o ano 70 a 14 de maio de 1948 depois que Jesus entrou mais tarde ele diz para Pedro e a João vocês vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a páscoa com vocês e Pedro e João preparam o cenáculo Jesus estava mergulhado na sombra da cruz a mesa estava posta o cordeiro assado as ervas amargas o pão sem fermento todos assentados ao redor da mesa e eu pergunto a vocês qual foi o papo que rolou ao redor da mesa entre os discípulos eles conversavam assim quem de nós é o maior quem de nós tem mais projeção quem de nós tem maior proeminência quem de nós ocupa uma posição mais alta no reino antenados no outro canal porque Jesus já estava mergulhado na sombra da cruz e quando Jesus percebe que eles estão desligados do sentimento daquele encontro Jesus se levanta da mesa o choca não com palavras mas com atitudes singindo-se com a toalha pegando uma bacia e começando a lavar os pés dos discípulos até que chegou em Pedro eu acho que o Pedro arregalou os olhos e perguntou assim tu me lavarás os pés a mim? e Jesus olha para ele e diz o que eu faço agora tu não entendes entendê-lo as depois aí o Pedro o Pedro radicalizou diz não nunca me lavarás os pés a mim não eu não permitirei que tu te humilhes a esse ponto eu não permitirei que tu te tornes um escravo os meus pés nunca lavarás aí Jesus olha para ele e diz se eu não te lavar os pés tu não tens parte comigo Pedro aí o Pedro que era 8,80 diz então senhor o senhor pode lavar os pés o senhor pode lavar as mãos o senhor pode lavar a cabeça o senhor pode até me dar um banho completo aí Jesus não Pedro agora você que não está entendendo você já está limpo todos vocês estão limpos exceto um só precisa lavar os pés o que Jesus quis dizer com isso? Pedro você já passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo isso acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir mas aqueles que já foram regenerados precisam constantemente serem lavados pelo lavar purificador da santificação ali Jesus fala para eles do céu da casa do pai da segunda vinda do derramamento do Espírito Santo ali Jesus ora por eles ali Jesus institui a ceia ali Jesus canta um hino e dali Jesus desce do monte Sião do cenáculo rumo a prensa de azeite ao jardim do Getsemane nas fraldas do Monte das Oliveiras quando eles estão descendo Jesus diz assim para eles nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo como está escrito ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas aí Jesus se encosta em Pedro diz Pedro Satanás os requereu para peneirar-os como trigo mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça quando te voltares para mim fortalece os teus irmãos eu acho que Pedro é uma raspada na garganta e diz ah Senhor eu acho que o senhor não me conhece muito bem eu sei que está acontecendo eu sei que o clima está pesado eu sei que nos bastidores eclesiásticos aí se trama a tua prisão e a tua morte eu sei que a coisa vai pegar e eu acho até que os meus colegas os meus pares aqui não vão aguentar na hora que a coisa pegar mesmo eles vão fugir mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor eu sou um cara batuta acorda não roi do meu lado não pode ter certeza disso eu estou pronto aí contigo para a prisão e para a morte por ti darei a minha vida aí Jesus olha para ele e diz e em verdade te digo Pedro que nesta mesma noite antes que o galo cante tu me negarás três vezes eu acho que o Pedro se calou silencioso caminharam por Getsemane atravessaram o Vale do Cedrón mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras diz a Bíblia que Jesus deixa oito dos seus discípulos para trás pega Pedro, Tiago e João e dizem vocês vêm comigo quando Jesus ficou sozinho com eles Jesus abriu o coração para eles e disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai comigo vigiai comigo e diz a Bíblia que Jesus avança sozinho para o interior do jardim o Rei da Glória o Criador do Universo o Rei dos Reis se prostra com o rosto no chão e diz Hebreus 5,7 que lhe oferece forte clamor e lágrimas aquele que podia livrá-lo da morte e ele ora e ele chora e ele ora e ele chora e ele molha o chão com as suas lágrimas e ele clama aos céus e diz pai se possível passe de mim este cálice sem que eu beba mas se não seja feita a tua vontade a grande pergunta é que cálice era esse? será que era certeza que os seus discípulos o abandonariam naquela noite? será que era certeza que ele seria preso de forma humilhante naquela noite porque chegaram a hora das trevas? será que era certeza que o Sinédrio acusaria ele por dois gravíssimos crime blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? será que era certeza que ele seria levado ao pretório romano e condenado a morte morte de cruz? será que era a convicção de que ele caminharia pelas ruas de Jerusalém sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida? será que era a convicção que ele seria esticado naquele leito vertical da morte seis horas de sede de câimbras e de dores atrozes? e a resposta é mil vezes não o que era este cálice? este cálice era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça sobre a minha cabeça este cálice era o juízo de Deus sobre o pecado este cálice era a consciência de que sendo ele o amado do Pai gritaria daquela cruz Deus meu Deus meu por que me desamparaste? este cálice era a consciência de que Deus lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós que ele seria traspassado pelas nossas iniquidades e agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz quando ele se levanta da oração vai para os discípulos esses estão dormindo dormindo e Jesus não acorda os três não só acorda Pedro e diz Pedro nenhuma hora pudeste vigiar comigo vigiai orai para que não entreis em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca e Jesus volta a segunda vez e prostra com o rosto no chão e ora e chora e ora e chora e ora e chora e rega o chão com as suas lágrimas diz a Bíblia em Lucas que vem um anjo do céu e o consola quando ele volta para os discípulos eles ainda estão dormindo diz a escritura que Jesus volta a terceira vez agora a luta é mais intensa agora a batalha é mais ranhida é aqui irmãos que Jesus trava uma luta de sangrento suor pela nossa alma é aqui que o inferno reúne toda a sua corja e joga em cima de Jesus todo o bafo de Satanás é aqui que Jesus está angustiado em outro lugar não é aqui é aqui que ele trava a batalha se você perceber quando Jesus se levanta desse terceiro momento de oração não tem mais angústia nele quando as pessoas vêm prendê-lo armados até os dentes ele quem se apresenta a quem buscais a Jesus o Nazareno pois sou eu caíram por terra a partir daqui ele é levado ao sinédrio judaico é cuspido e esbordoado está firme como uma rocha a partir daqui ele é levado ao pretório romano e surrado e condenado e caminha para a cruz como um rei e caminha para a coroação a partir daqui ele caminha pelas ruas de Jerusalém as mulheres choram e ele pergunta mas porquê que vocês estão chorando por mim? chorai por vós mesmas e por vossos filhos a partir daqui ele é pregado daquela cruz e transforma a cruz aquele patíbulo de dor num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação quando ele se levanta os seus joelhos os discípulos ainda estão dormindo aí dá uma balançada em todo mundo diz ainda dormis e repousais acordai vamos-nos o inimigo se aproxima quando o Pedro abre os olhos atabalhoadamente a multidão está chegando ele saca da sua espada corta a orelha do mal que Jesus guarda essa espada Pedro se eu precisasse de ajuda eu rogaria o pai ele me mandaria mais de doze legiões de anjos quantos são doze legiões de anjos? setenta e dois mil anjos naquela noite Jesus foi preso não porque sucumbiu ao poder de Roma não porque foi uma vítima em defesa da orquestração do sinédrio ele foi preso porque aquela era a hora das trevas e para esta hora ele havia vindo ao mundo ele é preso e os discípulos dispersam inclusive Pedro não tem coragem se acovarda vai seguindo de longe acompanhado de João que era aparentado o sacerdote ele consegue lá bem perto entra no pátio da casa do sum sacerdote tem um braseiro uma fogueira ele fica bem perto a noite está fria quer se aquecer quando passa uma criada olha para ele diz assim tu também estavas com ele e diz Mateus vinte e seis setenta que Pedro negou Jesus diante de todos dizendo assim eu não sei o que dizes ele sai do pátio vai para o opendre repassa outra criada e comenta com as pessoas assim aquele lá estava com ele e diz Mateus vinte e seis setenta e dois que Pedro agora nega com juramento dizendo eu não conheço esse homem daqui a pouco chegam alguns homens talvez daqueles que prenderam Jesus chegam bem perto de Pedro olham para ele e disse sim você estava com ele esse modo galileu esse sotaque nortista seu é indisfarçável você é discípulo dele mesmo e diz a Bíblia em Mateus vinte e seis setenta e quatro que agora Pedro começa a blasfemar começa a falar impropério e negar a terceira vez não eu não sei quem é este homem eu não conheço esse homem eu juro que eu não conheço esse homem e começa a falar impropérios e palavrões nesse momento diz a Bíblia o galo cantou para acordar ele a consciência Jesus cravou nele o seu olhar e Pedro caiu em si desatou a chorar e saiu dali chorando amargamente talvez chutando aquelas pedras no meio daqueles olivais naquela noite escura naquela noite Jesus foi cuspido e esbordoado no sinédrio e Pedro não estava lá sexta de manhã o sinédrio se reúne para tentar dar legalidade a reunião ilegal da noite anterior e costurar contra Jesus duas graves acusações e Pedro não está lá de manhã Jesus é levado ao governador Pilatos e Pilatos contra a sua consciência condena Jesus a morte morte e cruz e Pedro não está lá Jesus sai carregando aquela cruz pelas ruas de Jerusalém é outro Simão que precisa ajudar Jesus porque Pedro não está lá nove horas da manhã Jesus é pregado naquele leito vertical da morte e Pedro não está lá seis horas de câimbra de sede de dores e Pedro não está lá três horas da tarde Jesus entrega o seu espírito ao pai e morre Pedro não está lá nem para lhe dar um sepultamento digno Jesus é sepultado e Pedro não está lá passa o sábado o silêncio da morte e Pedro está trancado com medo dos judeus domingo de manhã bem de madrugada não é Pedro são as mulheres que vão ao sepulcro quando chegam lá uma surpresa a pedra foi rolada o túmulo está aberto elas entram dentro do túmulo ele está vazio quando elas estão saindo um anjo assentado em cima da pedra pergunta para elas o que é que vocês vieram fazer aqui procurar entre os mortos aquele que está vivo ele não está mais aqui não ele ressuscitou e tem um recado aqui e de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele irá de antevoz para a Galiléia lá o vereis como ele vos disse mas por que o nome de Pedro ele não era discípulo é porque nessas alturas Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo Pedro Petros fragmento de pedra coisa nenhuma é pó apenas pó negou seu nome negou sua fé negou seu apostolado negou seu senhor Pedro desistiu de Jesus mas Jesus não desistiu de Pedro Jesus não desiste de você ele não abre mão da sua vida ele não abdica do direito que ele tem de ter você para ele agora eu imagino como é que foi essa jornada de Jerusalém para a Galiléia a pé mais de 100 quilômetros eu acho que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na alma era uma martelada na consciência eu penso que ele devia pensar assim olha quando Jesus encontrar comigo ele vai me quebrar todo ele vai me arrebentar todo ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracassado que eu sou um covarde que eu sou um desertor e eu sou mesmo quando ele chega na Galiléia Jesus não está lá Jesus não está lá e aqui uma nota de rodapé nós devíamos orar mais pelos líderes e nós temos aqui muitos líderes sabem porquê irmãos? não tem líder neutro liderança e influência um líder é uma benção ou é uma maldição Pedro era um líder porque Pedro era um líder ele disse eu vou pescar os outros disseram nós também vamos contigo mas o que significa que eu vou pescar? estou cansado? estressado? preciso fazer um engenho mental? não, claro que não preciso ganhar um dinheiro extra? claro que não quando Pedro disse eu vou pescar ele está dizendo o seguinte fim de linha para mim acabou meu sonho acabou meu projeto estou largando o ministério acabou meu projeto de ser um seguidor de Cristo eu estou deixando de lado o meu ministério o meu trabalho meu apostolado o meu ministério de andar com Jesus de pregar o evangelho de Jesus acabou meu sonho acabou meu projeto eu estou voltando ao passado eu estou dando marcha ré eu estou voltando às redes eu estou voltando ao barco eu estou voltando ao passado naquela noite irmãos eles não pegaram nenhum lambari nenhum lambari porque quando o homem se afasta de Deus nem pescar consegue mais o dia já está quase amanhecendo eles já estão voltando a cem metros da praia as redes vazias e limpas sem nada quando um personagem que eles não sabem quem é só se vê uma silhueta está andando lá na praia cem metros eles estão chegando e esse personagem se dirige a eles lá no barco assim covardes foi assim? não filhos 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 para um bando de covardes para um bando de desertores para um bando de fracassados filhos tem nessa única palavra mais de uma tonelada de graça apesar dos nossos fracassos apesar dos nossos delízes apesar das nossas quedas apesar da nossa negação ele ainda nos chama de filhos ele não desiste de nós ele nos procura para nos restaurar e ele pergunta tendes aí alguma coisa de comer é claro que Jesus não está buscando uma informação para si ele estava usando essa pergunta para acordar-lhes a consciência e eles responderam não lançai a rede à direita do barco e achareis aquele a quem servimos conhece os peixes do mar e domina sobre as profundezas dos mares quando eles lançam as redes naquele local à direita do barco 153 grandes peixes começam a saltar naquelas redes e a rede não se rompeu porque era emprestada possivelmente e diante dessa cena tão insólita e extraordinária João que tinha um aguçado discernimento espiritual talvez melhor que Pedro disse Pedro é o Senhor e acabou de chegar Pedro está aqui Pedro e mais uma vez Pedro larga para lá o barco larga para lá as redes larga para lá os peixes nada sem metros coração acelerado pensando ele vai me quebrar agora ele vai me arrebentar todo ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracassado um covarde quando ele chega na praia um susto uma surpresa tem um braseiro exatamente ali com pão e com peixe mas o que significa aquele braseiro ali? meus irmãos só tem dois lugares no novo testamento onde aparece a palavra braseiro foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus aquele braseiro ali era uma espécie de reconstituição do crime para Deus por Jesus para Jesus curar a memória de Pedro a psique de Pedro as emoções de Pedro o mundo interior de Pedro Jesus plantou aquele braseiro ali para dizer para Pedro Pedro eu coloquei esse braseiro aqui para você entender uma coisa meu filho exatamente na geografia que você caiu eu vou levantar você exatamente na mesma geografia que você me negou você vai ter oportunidade de me confessar exatamente onde você for um fracasso eu quero restaurar a sua vida eu quero que você entenda Pedro ao ver esse braseiro aqui que a minha graça é maior do que o seu pecado Pedro é por isso que eu vou ter esse braseiro aqui é para que você entenda que eu estou aqui hoje para restaurar a sua vida depois que Jesus os alimentou e os aqueceu agora Jesus se aproxima de Pedro e pergunta assim Simão filho de João tu me amas mais do que esses outros ou é Jesus eu não estou te entendendo não basta amar igual tem que amar mais mas por que Jesus perguntou isso para Pedro porque lá atrás Pedro havia dito assim ainda que todos te abandonem eu jamais lá atrás Pedro havia disse Senhor eu sou mais fiel que os outros eu sou mais crente do que os outros eu sou mais espiritual do que os outros eu sou mais comprometido do que os outros eu te amo mais que os outros o que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte Pedro você ainda tem a mesma opinião a teu respeito você ainda mantém o mesmo autoconceito a teu respeito tu ainda pensas que tu és melhor do que os outros tu ainda pensas que tu és mais espiritual do que os outros tu ainda pensas que tu és mais crente do que os outros tu ainda pensas que tu és mais fiel do que os outros, tu ainda achas que tu me amas mais do que os outros? Pedro responde, sim senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Simão filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Simão filho de João, tu me amas? Aí ficou triste, terceira vez, ah senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mas por que Jesus perguntou três vezes? Porque três vezes Pedro negara, mas o que significa isso? O que Jesus está querendo dizer para Pedro é o seguinte, ô Pedro, eu estou lhe perguntando essas três vezes, para você entender uma coisa, para cada negação sua Pedro, tem uma dose suficiente da graça de Deus para restaurar você. Você negou a primeira vez Pedro? Tem graça para restaurar você? Você negou a segunda vez Pedro? Pedro, tem graça para restaurar você? Você negou a terceira vez Pedro? Tem graça para restaurar você? Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado Pedro. Talvez você hoje veio aqui para esse congresso, essa semana, e você veio para cá envergonhado, você caiu em pecado, você caiu em adultério, você caiu em fornicação, você cometeu algo que entristeceu o coração de Deus, e trouxe opróbrio para a sua vida, talvez você veio para cá hoje, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não tem mais jeito, não tem mais cura, não tem mais alegria para a minha alma, não tem mais restauração para a minha vida, eu quero dizer para você, que hoje Jesus está aqui, para restaurar você, porque a graça dele é maior do que o seu pecado, há graça suficiente para restaurar a sua vida nesta noite. Se fosse um jogo, me permitam, eu narraria esse jogo assim, quando Pedro negou Jesus a primeira vez, você está perdendo de 1 a 0 Pedro, quando Pedro negou a segunda vez, você está perdendo 2 a 0 Pedro, quando Pedro negou a terceira vez, você está perdendo de 3 a 0 Pedro, aí Jesus pergunta, tu me amas? Sim senhor, 3 a 1 Pedro, segunda vez, tu me amas? Sim senhor, 3 a 2 Pedro, terceira vez, tu me amas? Sim senhor, 3 a 3 Pedro, Pedro, segue-me, 4 a 3 para a restauração Pedro, eu estou mudando o placar da sua vida Pedro, eu estou virando o jogo da sua história Pedro, eu estou mudando a sua sorte Pedro, eu estou alterando o cronograma da sua história Pedro… mas notem irmãos, que há uma riqueza e beleza, nesse texto no grego, que não transpira e nem transborda, para a língua portuguesa, de forma tão clara, porque nesse diálogo de Jesus com Pedro, dois verbos distintos, são usados para amor, o verbo agapau, e o verbo filéu, o verbo agapau, vem da palavra ágape, que é amor sacrificial, é amor que dá a vida pelo outro, então quando Jesus pergunta para Pedro, a primeira vez, Jesus pergunta assim, Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, tu me amas a ponto de morreres por mim, tu estás pronto a dar tua vida por mim? Pedro não responde a essa pergunta, como Jesus a fez, o que ele responde é mais ou menos o seguinte, ah senhor amor ágape eu não tenho, coragem de morrer por ti eu não tenho, eu não estou preparado para dar minha vida por ti, eu apenas gosto de ti, e respondeu, filo-se, filo-se, Jesus faz a segunda pergunta do mesmo jeito, Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim, o que Pedro responde é mais ou menos isso, não senhor amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem de morrer por ti, eu gosto de ti, filo-se, porquê que Pedro ficou triste a terceira vez? porque Jesus mudou a pergunta, Jesus passou a usar na terceira pergunta, o mesmo verbo que Pedro estava usando nas duas respostas anteriores, então Jesus pergunta para ele, Petros, filês-me, pelo menos tu gostas de mim? Pedro responde do mesmo jeito, filo-se, eu gosto do senhor, o que significa isso para nós? quando Pedro, confiando em si, prometeu a Jesus dar sua vida por ele, Pedro negou Jesus, quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha poder nele mesmo, para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar sua vida por ele, mas notem meus irmãos, que Jesus não está aqui apenas restaurando Pedro, Jesus está aqui restaurando o ministério de Pedro, eu acho isso magnífico, porque eu fico pensando, se você colega pastor, você colega presbítero, estivesse em uma comissão de presbitério, para a restauração de um ministro, o que nós faríamos? talvez nós dissessemos assim para ele, olha, um ano de banco, você passar um pouquinho, refletir um pouquinho a sua vida, ou talvez nós dissessemos, olha, vou te dar dez livros de teologia, para você ler, fazer um resumo e entregar uma resenha, ou talvez nós dissessemos assim para ele, olha, nós vamos escalar um psicólogo cristão, para fazer um acompanhamento com você, você está com a cabeça meio confusa, está muito instável emocionalmente, para você melhorar o seu performance emocional, mas Jesus não fez nada disso, a única exigência que Jesus Cristo fez, para Pedro ser restaurado no ministério, e apacentar e pastorear o rebanho de Deus, foi amar o pastor das ovelhas, se você ama Jesus, tem restauração para o seu ministério, e hoje talvez alguns vieram para esse encontro, com o coração machucado, com o tanque vazio, como disse o pastor Jeremias ontem, com os quatro pneus furados, e talvez vocês, meu Deus, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo, meu coração está vazio, meu ministério está seco, a minha alma está sedenta, de cura, mas eu ainda estou doente, eu quero dizer para você, que Jesus está aqui, para restaurar a sua vida, e para restaurar o seu ministério, amados irmãos, a partir daqui Pedro é um novo homem, a partir daqui Pedro é um homem de oração, a partir daqui Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, a partir daqui Pedro se levanta para pregar, e os corações se derretem, a partir daqui Pedro ora pelos enfermos, e eles são curados, a partir daqui este homem abre a porta do Evangelho, para judeus e gentios, a partir daqui este homem não teme cadeias, não teme ações, não teme prisões, a partir daqui este homem é um gigante, nas mãos do Deus vivo, e é nesse contexto, é que Jesus diz para ele o versículo 18, confira comigo, Jesus se aproxima de Pedro e diz assim para ele, em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus interpreta no verso 19, disse isto, para significar com que gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus, todos vocês sabem irmãos, o que aconteceu no dia 17 de julho, do ano 64, uma tragédia acontece no Império Romano, a capital do Império, a cidade de Roma, foi incendiada, e dizem os historiadores, que foi incendiada pelo próprio Nero, que sobe para o alto da torre de mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas, lambendo a cidade, sete noites e seis dias, de 17 de julho, a 24 de julho, quando o incêndio terminou, 70% da cidade estava destruída, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos, os quatro bairros restantes, densamente povoados, por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi, para botar a culpa do incêndio de Roma, nos crentes, começa um massacre, os crentes eram crucificados, os crentes eram colocados, cheios de piche, amarrados nos postes, para iluminar as noites de Roma, um massacre, uma chacina, nesse tempo, diz os historiadores, e dois líderes da igreja foram presos, Paulo e Pedro, vocês bem sabem, que Paulo era um cidadão romano, se fosse hoje, tinha direito a cela especial, mesmo sendo sentenciado a morte, recebe uma morte rápida, ele foi degolado, e a espada tosa a cabeça, não tem mais sofrimento, mas Pedro era um cidadão comum, e a pena capital no império romano, para um cidadão comum, era a crucificação, cessa o registro bíblico, a história nos toma pela mão, e diz alguns historiadores, que quando Pedro foi levado para a execução, ele disse para os seus algozes, crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer, como o meu Senhor, crucifiquem-me, de cabeça para baixo, e com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus, agora pasmem, foi depois que Jesus explicou para Pedro, que ele seria crucificado na sua velhice, que Jesus disse para ele, segue-me, segue-me, não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os aplausos do mundo, não é segue-me para o glamour da sociedade, é segue-me para a morte, é segue-me para a cruz, é segue-me para o martírio, porque nós entendemos, que no cristianismo, a cruz precede a coroa, o sofrimento precede a glória, e que para um crente, o que importa, não é como ele morre, mas é como ele ressuscita, e eu quero concluir, fazendo uma pergunta, para mim, que deve fechar esse assunto, como é que, Pedro se sentiu no corredor da morte? você e eu, já assistimos cenas tristes, na atualidade, em países, que tem pena capital, o drama, que é um prisioneiro, com a contagem regressiva, vê o dia, se aproximando da sua execução, a angústia dele, e da família, como é que Pedro se sentiu, no corredor da morte? pois ele vai contar para nós, o que ele sentiu, eu quero que você abra, sua bíblia comigo, e eu termino aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 1º, versos 14 e 15, confira comigo, por favor, chama sua atenção, para o fato, de que tanto Paulo, quanto Pedro, reagiram da mesma maneira, quando Pedro, quando Paulo, estava no corredor da morte, uma masmorra romana, saindo dali, para o martírio, ele disse, já estou sendo oferecido, por libação, e o tempo da minha partida, é chegado, Pedro vai dizer a mesma coisa, olha comigo, verso 14, segunda de Pedro, 1,14, certo, ele não tem dúvida não, certo, de que estou prestes, a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer, estou no corredor da morte, como efetivamente, nosso Senhor Jesus Cristo, me revelou, João 21, 18 e 19, ou seja, a morte dele, na cruz, como crucificado, foi uma profecia, do próprio Jesus Cristo, mas como é que ele se sente? verso 15 diz, mais de minha parte, estou pensando em me aposentar, não, não é isso que ele disse, mais de minha parte, estou pensando em fazer um levante contra Nero, também não foi o que ele disse, mais de minha parte, estou pensando em fazer um levante, para mostrar que eu sou inocente, também não foi o que ele disse, ele diz, mais de minha parte, esforçar-me-ei, diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, do meu êxodo, da minha morte, conserveis lembrança, de tudo, sabe o que ele está dizendo irmãos? Eu vou morrer, mas a palavra de Deus, ao quanto não aviva, eu vou morrer, mas o meu ministério não vai acabar, Roma vai matar o pregador, mas Roma não pode matar a mensagem, porque o que importa irmãos, não é o pregador, é a pregação, o que importa não é o mensageiro, é a mensagem, o que importa não é o evangelista, é o evangelho, nós tombamos, a obra de Deus continua, nós morremos, a palavra de Deus, continua viva e eterna, e poderosa, nem fogueira, nem fornalha, nem críticos, nem o ácido do inferno, pode destruir a eterna palavra de Deus, ela contoará operando, ela contoará ecoando, ela contoará realizando a sua obra, se nós tombarmos, a obra de Deus prossegue, esta palavra é viva, esta palavra é atual, esta palavra é eterna, esta palavra é invencível, louvado seja o Senhor, quando Ashbel Green Simonton, estava morrendo em São Paulo, a sua irmã debruçada sobre o seu leito, perguntou, meu irmão, o que acontecerá com a sua morte, o que vai acontecer com a igreja, e ele respondeu para ela, Deus levantará minha irmã, outras pessoas, para darem sequência a essa obra, e você e eu estamos aqui, para darmos sequência a essa obra, porque o pregador morre, a palavra continua, o evangelista morre, a mensagem continua, e nós cremos nesta palavra viva, por isso estamos aqui, em hora de nós fazermos diferença, neste mundo, anunciando esta palavra viva, do Deus vivo, esta palavra que nos prepara para a vida, esta palavra que nos prepara para a morte, esta palavra que nos prepara para a eternidade, eu quero orar com você, se você é um Pedro, e você está aqui, se você veio para cá e precisa de cura, de restauração, porque você caiu, você fracassou, num dado momento da sua vida, Deus está aqui, Jesus está aqui, para restaurar a sua vida, para revestir você de poder, para que as melhores coisas, que você já viveu até hoje, sejam medidas mínimas, do que Deus vai fazer na sua vida, e através da sua vida, daqui para frente, se você pensou em desistir, Jesus está aqui, para dar uma nova chance para você, uma nova oportunidade para você, se você se sente envergonhado de você mesmo, Jesus está aqui para dizer, filho, filha, vamos começar de novo, eu quero dar uma nova chance para você, e se inscreveram arency e até hoje, nos galera,